Eu vejo o Senhor Jesus na figura de um vaqueiro nordestino. Deus vai encurralando a gente. Eu me lembro que chegou um dia que o Senhor dizia ou aceite Jesus ou aceite o mundo. É como se fosse um vaqueiro chegasse no canto de cerca e fosse imprensando o boi. Foi me encurralando, foi me imprensando, me imprensando, me imprensando. Eu não tinha para onde correr. E correr de um lado para o outro, mas não via. Viu o vaqueiro na frente, né? E os vaqueiros eram o Senhor Jesus. Eu tinha dúvida que escolheu o mundo ou o Jesus. Aí eu disse, não, eu tenho que escolher Jesus. A gente pensa assim, foi nós que fizemos a escolha. Mas a gente vê que foi o próprio Deus que nos escolheu. Nos recantou, recantou, chegou a hora que a gente não teve para onde correr. E teve que correr para o Senhor Jesus. Deus é Senhor das coisas grandes e das pequenas. Seu poder pode ser assistido na manifestação mais distinta e sobrenatural, como nos milagres que só se explicam pela atuação da sua soberania. Como também nas coisas mais simples e cotidianas, feito um aripoá na flor de umandacaru. Mas existe uma forma onde a maior demonstração do poder de Deus é revelada. No Evangelho, quando Deus toma pecadores, nascido sob o domínio do pecado, dá culpa, merecedores da ira eterna, e os torna em filho dele. Não há nada que se compare a esse poder. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda. Deus não é uma força, nem algo criado, mas sim uma pessoa. Ele até já pisou aqui nesta terra como um de nós. E se tem uma coisa para a qual devemos olhar, é como ele transforma aqueles que o buscam, e a ele se achegam com sinceridade. Me atenham a falar aqui de homens e mulheres anônimos aos holofotes, mas, com certeza, famosos no reino de Deus. Pessoas que na sua simplicidade aceitaram o chamado da cruz e testemunharam em suas vidas sobre algo que é tão sublime e misterioso, a salvação gratuita. Meu Pai querido, de amor, Pai, obrigado, Senhor, que o Senhor, Pai, tirei do fundo do poço, Senhor. Pai, eu vivia, Pai, no mundo das trevas, Senhor. Eu sou grata ao Senhor, Pai, né, Pai? Tu sabe, Pai, que eu sou um pecador, eu sou um miserável. Pai, sinceramente, Pai, Tu sabe, Pai, que eu não mereço nem teu amor, Pai, eu não mereço, mas o Senhor, Pai, morreu por nós. E o Senhor faz algo na vida do pecador que o ser humano que nem imagina, Pai. É isso, Pai, que eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém. Se Deus não tivesse achado a senhora, onde é que a senhora estaria hoje? Morta no inferno. Porque era o meu caminho. Fazia muito tempo que eu teria morrido, Porque o caminho que eu tinha escolhido Seria o caminho de morte. Porque a Bíblia diz, há caminhos que algum parece direito, Mas o seu fim são caminhos de morte. O pecado me afastará desse livro. Por este livro me afastará do pecado. Por este livro que me trouxe até aqui. Aquilo que está escrito. Me deu conforto, me deu ânimo. Para eu permanecer no caminho do Senhor. Eu não sei por que Deus me salvou. Acredito que porque Ele quis. Eu merecia estar dentro do Rei? Diante daquele que é... Está acima de tudo? Eu merecia... Eu merecia poder chamar Ele de Pai? Eu não merecia, não. Nem mereci e nem mereço. Sou sincero, cara. Sou sincero, irmão. Por que você não merece nada? O que eu era antes, uma praga. Ruim. Porque se nós, sendo inimigos, Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, Muito mais, estando já reconciliados, Seremos salvos pela sua vida. A primeira coisa é... Por que eu preciso de salvação? A gente tem que primeiro entender isso. Por que eu preciso de salvação? Nós quebramos um princípio que ofendia alguém maior do que a nossa capacidade de pagamento, né? Então, Deus sendo tão grande como é, A menor ofensa que nós fizermos para Ele, né? Tem dimensões infinitas. A pena para isso é eterna. Ninguém pode pagar. Ninguém merece. Ah, mas foi Adão. Não, se fosse só Adão, E ele era o nosso representante naquela época, né? Mas só que eu também peguei. A gente peca todos os dias. A Bíblia diz. Aquele que diz que está sem pecado, está mentindo. Se você parar um pouco para olhar dentro do seu coração, Se você parar para pensar que... Assim, eu sou realmente... Bom, não sou. A gente não passa nesse teste. Então, Deus, Ele exige esse pagamento, Mas Ele diz o seguinte, Eu mesmo vou pagar. Eles não podem pagar. Eles são incapazes até de entender Que eles estão nessa necessidade. E de como eles vão sair dessa situação. Então, eu mesmo vou e pago. Ele vem, se torna um de nós. Ele vive legalmente entre nós. Passa por tudo de forma santa. Então, Ele foi provado em todas essas situações, Mas Ele não pecou. Ele foi obediente, Numa obediência que o levou até uma cruz. A gente costuma romantizar um pouco a cruz E até pensar que... Ah, Ele era Deus. Então, para Ele foi simples. Não. Ele passou por tudo esvaziado. A Bíblia diz que Ele se esvaziou da glória. Que, sendo Deus, Ele escolheu, mesmo assim, Não usar toda aquela glória, Aquele poder, Para passar por aquilo. Então, Ele passou de forma humana por aquela dor. Mas Ele passou por algo pior do que a crucificação, Naquele momento. Que é a ira de Deus. O cálice da ira de Deus derramado sobre Ele. Isso é muito maior do que as perfurações, Do que tudo aquilo que a gente tem visível ali. Quando a gente entende que Ele se fez pecado, Ele se fez maldição, Ele se fez o que nós éramos perante a Deus, Juntou tudo aquilo ali de antes, Daquele momento, Depois do nosso povo vir, E assumiu toda aquela carga de pecado, Naquele momento, Deus virou o rosto dele. Não no sentido de romantizar, Como eu já ouvi algumas pessoas dizer, Ah, Deus não aguentou ver o filho dele. Não, não é isso. É porque Deus não comunga com o pecado. E naquele momento, Isto era o nosso pecado. Mas diz que Deus se agradou de fazer isso. Por quê? Porque ali havia algo muito maior. E era essa nossa salvação. Ele passou por isso, Com o Pai virando o rosto para Ele, Para que a gente pudesse ter o Pai virando o rosto para nós. Ele passou por essa dor imensa, Indizível. Não a dor da crucificação. Havia pessoas crucificadas com Ele ali. Mas a dor do cálice da ira, Sobrenatural, Uma dor muito maior, Para que a gente não passasse por, Pela dor, Da rejeição do inferno. Então, Nesse sentido, Há um mistério muito grande. Há algo que a gente não consegue compreender. Nunca, nunca a gente consegue compreender isso. O ser humano, Ele não consegue compreender. E Deus escolheu passar por isso. Porque só Ele conseguiria passar por isso. E aí, por fim, tem a ressurreição. Ele venceu a morte. Para que depois, Ele é o primeiro entre muitos, Nós também tivéssemos o direito De olhando para Ele, De crendo nele, De buscando imitá-lo, Nas nossas limitações, Também vencermos a morte um dia. Então, A promessa é que um dia, Nós teremos também um corpo glorificado. Teremos também uma, A presença de Deus, De uma forma que a gente consiga compreender mais forte. Porque não me é vergonha do Evangelho de Cristo, Pois é o poder de Deus, Para a salvação de todo aquele que crê, Primeiro do judeu, E também do grego. 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 Esse era o meu plano, Formar uma quadrilha, Para fazer grandes assaltos. Minha mãe sempre ensinou os princípios, Que eu tinha que ser obediente, Que eu tinha que respeitar o pai, a mãe, Eu tinha que respeitar eles. Mas teve um tempo que eu me tornei um filho tão rebelde, tão rebelde, Que eu estava entendendo o que estava entendendo o que estava acontecendo na minha vida. Envolvendo com as más companhia, Me chamaram para ir para festas, eu comecei a ir festas e mais festas, essas más companhias, que se diziam meus amigos, no tempo eu acho, eles eram meus amigos de coração. Eu era Deus no céu e eles na terra, aliás, eu falei o nome de Deus, mas quando as pessoas perguntavam, hoje tu tem Jesus? Eu dizia, não, o meu Deus hoje é Satanás. Eu dizia para as pessoas, hoje quem eu sigo é Satanás. Comecei a me envolver também com as drogas, comecei a achar bom, fui começando a receber outras propostas, né? Certa vez, recebi uma proposta de praticar assaltos, praticar roubos, né? Eu como, desde pequenininho, né? Eu sempre fui avoado, sempre fui meio um pouco avoroçado. Oxe, eu estou dentro, vamos. O meu plano era formar uma grande quadrilha. Esse era meu plano, formar uma quadrilha para fazer grandes assaltos, né? Mas não teve êxito, não teve sucesso porque muitos abandonaram. Aí o que acontece, é... Eu nunca me envolvi com mais coisas mais grandes, entendeu? As coisas do mundo que eu praticava, que eu fazia, que era droga, roubo, mentia muito. Eu pensava que eu estava me preenchendo, mas era o contrário. Cada vez mais, eu estava ficando cada vez mais vazio e vazio, rocado por dentro. Ninguém na sociedade dava a mínima para mim, dava a mínima para mim. Muitos da sociedade queriam ver, né? Queriam ver o morto, né? Tomara que aquele cara morra, aquele só presta para estar morto, né? As pessoas só desejavam isso para mim, né? Pelas obras que eu chamei que eu fazia. Nesse período de tempo, eu estava jogando bola no campo de futebol. Aí, o que acontece? Depois, veio o Dan Márcio, né? Dan Márcio, lá de São Paulo. Aí, ele começou também a jogar bola junto com a gente, né? Aí, depois que terminou o jogo, ele fez o convite, né? Fez o convite para muitas pessoas, entendeu? Aí, meus amigos também, quem andava comigo, disse assim, Damião, vamos participar dos estudos ali na casa de Arthur, teu tio? Eu falei para ele, é, certo eu vou. Não tem nada a perder mesmo. Aí, eu fui, cheguei lá, na primeira palestra, na primeira palavra que ele começou lá a falar. Estava me sentindo muito diferente. Estava me sentindo muito diferente. Fiz até uma pergunta para ele, né? Assim, para Dan Márcio. Ele disse assim, Dan Márcio, não sei o que está acontecendo comigo. Estou sentindo um negócio ardendo dentro de mim, um negócio diferente dentro de mim. Aí, ele disse para mim que é porque eu já estou começando a dar lugar para Jesus. Mas, ainda assim mesmo, né? Estava em cima do muro. Uma voz boa do bem. Estou dos braços abertos, filho, te esperando. Todos os braços abertos te esperando. Venha para mim, filho. E, outra voz. Faça, faça o que você vem fazendo. Faça o que você vem fazendo. Eu sei que, nesse período que eu estava recebendo o estudo, estava sendo muito difícil para mim. Eu fui na quinta-feira para o quarto estudo, né? Foi sobre pontos de salvação. Que Jesus, ele morreu por todos nós. Deu sua vida. E ele está sempre pronto a nos receber. Não há outro meio a não ser por Cristo Jesus. Ele é o único caminho à verdade e à vida. Esse estudo sobre salvação. Aí, sim, me impactou. O que você sentia quando você ouviu isso? Rapaz, arrepios. Eu começava a me arrepiar. Da ponta do pé até a cabeça. Até a cabeça. Eu me arrepiava todinho. As palavras que ele falava eram poder mesmo. Era poder mesmo. Era poderoso mesmo. Era algo de Cristo Jesus mesmo. Vamos orar? Eu gostaria de convidar o professor do Jófilo para orar. Então, vamos lá. Oremos. A minha vida começou a mudar dia após dia. Esse é um versículo que eu amo demais, segundo Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova pessoa. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo hoje na minha vida é novo. O que eu fazia antes. Se eu roubo... Tenho o prazer de furtar. Perdi o prazer totalmente por roubar. Por... Por me envolver com as bebidas, com drogas. Era muito mentiroso também. Mentir, mentir, mentir demais. Isso aí também eu... Perdi também o prazer por essas coisas. Quando eu resolvi dar lugar para Cristo Jesus, a transformação foi grande. Pai, lhe peço pela tua igreja. Reaviva tua igreja. Pai, faz um milagre na vida da tua igreja. Tua igreja, Pai, seja reavivada para levar tua mensagem para mais pessoas. Não foi só a minha vida que foi transformada por Cristo Jesus. Muitas pessoas, através da minha transformação... Tipo, um exemplo, minha mãe. É... Minha mãe, hoje, ela tem um brilho mais diferente. Uma pessoa que antes não dormia, hoje... Dorme tranquila. Em paz. É, aqui é a da casa. Não vai comer feijão. Hoje as pessoas me vêem com outro olhar. As pessoas que antes... É... Não queriam que eu andasse com seus filhos. Hoje elas... É... É... Me convidam. Me chamam para conversar com seus filhos. É... Tipo, se eu era uma pessoa que gostava muito de andar... Eu estou... Eu estou... Hoje eu utilizei para a pregação do evangelho. Todas as caminhadas que eu... Onde eu... Eu vou... Eu falo de Jesus com as pessoas. Eu... Eu tenho... Vários estudos... Durante a semana, nos finais de semana. Ou seja, no todo, dá sete dias... Que eu falo de Jesus com as pessoas. Pois... nos ensina para o deus ela nos ensina e ela nos também nos repreende é como dizer que a gente tá fazendo algo que não deixa de acordo com os princípios da palavra deus a própria palavra nos repreende é domingo segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo é os sete de encarregado é período de tarde à noite é eu ainda acho um pouco comparado o que ele fez por mim né e o que ele vem fazendo na minha vida se eu não falar de que jesus para as pessoas eu estou sendo ingrato porque é o irmão domácio ele veio lá de são paulo e falou de jesus para mim falou de jesus para mim da mesma forma eu tenho que compartilhar jesus para as pessoas qual é a maneira qual é a forma do jogo manter firme o seu caminho é observando conforme a palavra de deus meu sonho tem uma geração de jovens fervorosos 6 de 3 eu não vou desistir meu sonho meu sonho é esse um monte de jovens 6 de 3 um monte de jovens e jovens eu não vou desistir meu sonho muitos vezes para a sociedade quem precisa de 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 jesus de mais jesus é não precisa o errado quem rouba quem mente né quem é brabão quem se envolve nas drogas com prostituição é mas engana-se todos precisam de cristo jesus por igual é jesus ele deu a vida por todos tanto tanto aquele que pratica menos coisas errada tanto aquele que pratica muitas coisas erradas precisa de cristo jesus dificilmente alguém morreria por um justo pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer mas deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores logo muito mais agora sendo justificados pelo sangue seremos por eles salvos da ira porque se nós morreres quando inimigos fomos reconciliados com deus mediante a morte do seu filho muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida esse é o maior milagre milagre tremendo que jesus foi na minha vida foi um milagre de cura né não foi um milagre de câncer de outras doenças terrível mas o milagre que jesus foi na minha vida foi um milagre de transformação de uma velha pessoa para uma nova pessoa em cristo jesus paulo entendeu que o poder de deus não é fazer descer fogo do céu como joão pediu para jesus descer né no samaritanos mas que o poder de deus nesse sentido aí era de transformar a vida do ser humano completamente a bíblia disse que as trevas deus não comunga com as trevas né e tal como é que ele é santo separado então como é que esse deus ele vai se juntar com o ser humano que já tá aqui tá em pecado que tá alienado dessa santidade que tá afundado na lama do pecado só pelo próprio poder dele de transformar essa pessoa transformar esse coração de pedra num coração de carne essa pessoa que quer fazer tudo do jeito dela abrir mão disso essa pessoa de aceitar que a justiça vem de deus essa pessoa que acha que merece tudo entender que ela não merece nada e mesmo assim ela recebe tudo num outro sentido então poder de deus é nesse nesse nessa passagem de paulo é isso é no evangelho que o poder de deus se manifesta da forma mais extraordinária e clara pois não há outra forma de salvação senão mediante a pregação dessa boa notícia essa é a mensagem específica que salva o homem nenhuma outra pregação sobre qualquer outro assunto bíblico não tem esse poder pois é sobre o verbo que se fez carne deus descendo na terra e trazendo liberdade aos cativos porque pela graça sois salvos por meio da fé isso não vem de voz é dom de deus não vem das obras para que ninguém se glorie O que é que você achava dos crentes irmã maria achou você se converter eu acho que passava assim passava eu ficava zombando muitas vezes eu era desaforada miguel eu não valia nada não eu não valia nada eles entregavam aqueles folhetinhos e convidavam quando teve gente que eu soltava teve deles que eu soltava nos pés para fazer assim soltava nos pés aí eu sempre dizia essa lei desse povo ou é muito boa ou eu não sei o que tem na lei que esse povo sai nas portas convidando as pessoas e ninguém vai não acreditava do que eles dizia se você falasse de que ele só quer ser fulano só quer ser o que não quer pra praticar isso quando entra da lei de crente quer ser tudo com a todo defeito eu botava no crente minha vida antes de deus era era falar da vida alheia era fuxicar onde eu vi uma fofoca eu era o trunfo de dentro eu era chamada viu só vivia nas caçadas fofocando me importando falando da vida alheia querendo ser a maior dissesse uma coisa eu ia bater na porta da pessoa fazer pergunta ali já conversava um conflito intriga misericórdia eu tinha intrigado que não só contava no dedo guardava rancor guardava ódio se eu não fosse intrigada com uma pessoa gostasse não gostasse de uma pessoa se viesse nesse peco eu ia por esse não me encontrava com aquela pessoa e se passasse e era xingando era fazendo pouco naquelas pessoas querendo ser a maior eu eu conhecia deus por vir dizer entendeu pode me seguir eu moro aqui por trás da rua aí eu fui buscar uma água ali no posto tava sem água a minha casa era ali na frente aquela casa amarela acolá tá vendo lá do posto minha casa é lá sair de lá aí vim aí passei por aqui vai pegar água no poço que tinha ali na praça de frente dessa janela aí eu aqui eu parei aqui eu parei fiquei observando e aquele povo orando falando na palavra de deus e eu vinha com aquele baldo d'água chega vinha andando em cama lenta maneira assim aí eu disse aí eu disse ali tão curto quando eu cheguei aqui a palavra era na sala aí quando eu cheguei aqui parei novamente fiquei escutando a palavra e eu fui recebendo 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 aquela palavra recebendo recebendo aí eu não parece parece que eu não sei que eu não fui nem pegar essa água do jeito que eu cheguei no bairro eu fiquei na porta assim aí cheguei na porta cheguei desse jeito aqui ó fiquei aqui ó desse jeito aí as meninas as meninas tava aí na sala fiquei aqui olhando aí a menina foi e disse assim Dona Maria entre aí fiquei assim olhando pra Juscelo e ela olhando pra Mestre que ela lembra disso aí ela disse assim entre eu disse não não quero entrar disse não quero entrar eu quero aceitar Jesus eu quero me não aceitar eu quero me converter aí disse o que como é a história disso eu quero aceitar Jesus como o único Salvador da minha vida quero aceitar hoje é hoje eu quero aceitar hoje agora ela mandou entrar ela mandou entrar orou por mim e naquele momento eu fiz uma aliança com Deus naquele momento eu senti que Deus o Espírito Santo entrou no meu coração eu vou lhe dizer uma coisa eu senti um alívio tão grande eu senti maneira acredita e a partir do momento que eu me entreguei a Jesus a minha vida mudou eu acho que não era nem precisão dessa água era era o meu chamado com Deus era o meu encontro com Deus tinha que ser naquela hora aí aí eu fui tomando gosto eu fui tomando gosto eu fui abrindo os olhos eu fui dando fé das coisas que eu tava errada aí toca chorar e pedir perdão a Deus o tempo perdido o tempo que eu perdi sem conhecer meu Deus sem conhecer meu Pai sem conhecer aquele que me segurava aquele que me sustentava que é o Deus Todo-Poderoso aí eu fiquei fiquei o povo criticando criticando mais eu aí recebia o nome de doida queria ser isso queria ser aquilo fofocava só vivia nas caçadas fofocando intrigada com fulano musicando e hoje quer ser santa eu digo quero ser não eu sou as minhas amigas tudo ficaram diferente comigo tudo ficaram diferente na molezinha que depois isso cai aí cheguei fulano fui bater na casa dela eu não esperei ela passar na minha porta eu fui era vexada minhas coisas eram vexadas aí fui fulano, fulano entra entrei o que que tá acontecendo? eu disse pode até parecer pra você que não tá acontecendo nada mas pra mim tá acontecendo muita coisa eu vim aqui pra lhe pedir perdão por isso e isso e isso e isso que eu lhe magoei ela disse tais perdoado em nome de Jesus mas Miguel eu cheguei com a com a eu voltei com a uma felicidade tão grande eu vim maneira você sabe como é maneira pedi perdão a três pessoas você teria feito isso se não tivesse se convertido? não não de jeito meu marido zombou de mim me chamava de pastora zombava de mim e eu nada aquilo acreditava e eu fui tomando gosto e fui vendo que eu tava no caminho certo e fui vendo que o o meu problema só quem ia resolver era Jesus não era homem do mundo da terra não era prefeito não era vereador não era o homem da terra era o homem do céu quando foi um dia a célula era na casa da sua mãe na casa de Jeane convidava ele pra ir pra igreja e ele dizia vou não ela só tem grito e zoada o que é que eu vou buscar lá quando foi uma base de um mês ele assistia o que eu via lá eu trazia passava pra ele aqui aí ele viu que eu tava certa e ele estava no caminho errado quando foi um dia ele disse assim mas hoje eu vou pra igreja com você aquilo me alegrou tanto que eu não acreditei que era verdade ele me acompanhou quando chegou lá a célula tava no começo quando Priscila perguntou quem queria aceitar Jesus como seu único salvador da sua vida ele pula na frente de Priscila e disse eu quero e depois que ele aceitou Jesus foi o homem mais fiel ele começou a reconhecer a dar valor pra aprender reconhecer que Deus era o nosso salvador que Deus era o dono de mim o dono dele que Deus tinha dado o seu filho para morrer por eu e por ele morreu confiante que ele não morreu ele mudou-se ele mudou-se daqui para o céu certeza eu tenho Jesus me avivou me deu um avivamento o padre eu troquei pelo pastor a hosta eu troquei pelo vinho e o santo de gesso eu troquei pelo Deus vivo e estou me saindo muito bem um Deus que fala um Deus que ouve um Deus que guia um Deus que me segura e um Deus que me sustenta a gente tem que crer e se pegar num Deus que segura a gente e não a gente segura ele e desse caminho essa decisão que eu tomei ninguém vai me tirar não porque eu vim pra ficar pense numa coisa num canto que eu saí que eu troquei de lugar pra não sair de lugar posso viver aqui dez anos posso viver um ano posso viver um dia quando eu sair daqui eu vou pra outra morada eu vou me mudar hoje em dia Deus está me limpando eu sei que ainda tem muita coisa pra Deus me botar na posição mas eu vou chegar lá em nome de Jesus porque Deus está disposto a fazer eu de mim outra pessoa e eu tenho o desejo de obedecer tudo que Deus mandava Oi mamãe, qual foi a maior diferença que a senhora viu na vida da senhora depois que a senhora se converteu? a maior diferença é amar o próximo me valorizar e amar o próximo porque aprendi a respeitar aprendi a me colocar no lugar de 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 uma pessoa doce uma pessoa saber tratar uma pessoa saber respeitar uma pessoa ser dependente a maior mudança que eu achei foi nisso a minha vida hoje é uma maravilha a minha vida hoje é saudável a minha vida hoje eu tenho amor eu tenho amor pra dar quando eu vejo antes eu xingava eu criticava o meu vizinho o meu parente hoje se eu ver o meu vizinho sofrendo eu vou sofrer também se eu ver o meu vizinho chorando eu vou chorar também se eu ver o meu vizinho com a necessidade de eu poder eu estou ajudando entendeu? e antes não era desse jeito meu coração achei era cheio de oido cheio de rancor cheio de opinião dessas coisas mas graças a Deus, Miguel Deus fez uma lavagem completa em mim eu posso dizer e posso dizer e gritar que eu tenho um Deus que tudo pode eu tenho um Deus que resolve tudo por mim e eu sou muito feliz graças a Deus a minha vida mudou completamente mudou você sabe como é uma mudança na vida de outro foi o que Deus fez na minha vida eu conhecia Deus por ouvir dizer mas eu hoje conheço Deus porque Deus mora no meu coração naquele dia que eu te aceitei que eu recebi a tua palavra eu era suja eu era cheia de micó porque o pecado é me cobre o pecado ofende a mim e quem e de quem e de quem e de quem e de quem está perto de mim e naquela hora que eu ouvi a tua palavra eu não tinha nem te aceitar foi como uma lavagem foi como a água do rio lavou tirou todas as sujeiras eu estava pesada hoje eu me sinto maneira hoje eu tenho um motivo pra te falar porque tu transformaste a minha vida quem era eu quem era hoje hoje eu tenho amizade hoje eu tenho Deus no coração hoje eu tenho uma palavra hoje eu tenho testigo pra te dar meu pai porque tu me transformaste tu me tiraste de um poço escuro e hoje tu me botaste de clarão hoje eu estou aqui para dizer que tu és forte para dizer que tu és grande quanto mais eu te glorifico mais eu tenho vontade de gritar o teu nome de gritar que tu és bom que tu és poderoso que tu transformas as pessoas tu muda pra ser evangelho tem algumas coisas que ele exige ele vai exigir um Deus né perfeito tem uma criação essa criação por algum motivo ela se torna problemática por algum motivo né e esse Deus ele resolve resolver esse problema então isso aqui é uma visão de cima mas por exemplo se eu vou hoje pregar eu não posso esquecer de certas coisas que são muito específicas do evangelho eu não estou pregando o evangelho se eu não disser que quem Cristo é mas também não estou pregando o evangelho se eu não disser quem é aquela pessoa a quem eu estou pregando e quem eu sou somos né quem somos nós pecadores eu não estou pregando o evangelho se eu não disser que esse Cristo esse Jesus ele é Deus encarnado e que ele viveu uma vida igual a nossa né passou pelas mesmas privações pelas mesmas tentações isso não sei o que estou dizendo é a bíblia né e que ele pagou o preço que era nosso mas eu não estou pregando o evangelho se eu não disser que ele vive que ele ressuscitou que ele cumpre que ele encaixa tudo aquilo que estava precisando ser cumprido e encaixado se eu não não falar disso eu não estou pregando o evangelho né então você tem lá em Atos você tem Pedro você tem Estevam você tem Paulo quando eles falam para as pessoas vocês vão ver que tem tudo isso eles vão contar uma história e eles vão colocar o problema o que aconteceu Deus entrando nessa história pagando o preço e ressuscitando é um padrão é uma constante a pregação do evangelho ela precisa ter isso se eu retiro algum desses elementos eu estou mentindo não é que eu estou mentindo eu estou mentindo porque se eu disser que Deus ele foi crucificado pelos nossos pecados e eu tirar a ressurreição então tem alguma coisa errada né e a gente precisa entender isso mas o evangelho é assim alguém já definiu muito sabiamente muito melhor do que eu que é um mendigo que descobre onde tem comida e vai dizer aos outros e veja bem é uma pessoa que está com faminta é uma pessoa que está suja e tudo mais descobre onde tem comida descobre onde tem lugar para tomar banho e tudo mais e vai lá dizer aos outros então o evangelho ele subentende uma missão também evangelística de que a gente precisa ir ao outro dividir isso com o outro o evangelho ele é paradoxal porque quanto mais a gente divide maior ele fica quanto mais a gente divide maior ele fica e mais ele cresce na gente quando a gente compartilha ele com outras pessoas Deus nos criou a sua imagem e semelhança e essa criação deixou rastros em nós Ele fez tudo apropriado a seu tempo também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade contudo o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou meu nome é Inácio Inácio Antônio da Silva eu sou nasci em Monteiro sou da Paraíba Monteiro eu sou de eu sou de 1981 28 do 11 sinceramente eu vou te falar eu passei muitas barreiras irmão eu tinha o que uns 6 anos eu vendia picolé pra cuidar da minha mãe em casa eu comprava os trocinhos pra cuidar meu pai trabalhava meu pai era pedeiro mas o que ele pegava cara aí ele gastava todinha bebida às vezes nem a feira fazia enchia a casa de homem pra beber cachaça aí mais uma vez não tinha o dedo pra fazer a feira no outro dia a minha mãe saia da minha casa pra ir buscar pra pedir alimento na casa da minha tia nem o buzeiro essa caíra é a coisa da largura da outra essa caíra é a largura essa daí é você é rapaz só tem morro na largura não entendeu? pra aumentar tem que ser do tamanho dessa tem que cortar o cambito não? é tem que cortar o cambito é tem que cortar o cambito não? é tem que cortar um bocado de cambito ali agora tirar a terra aí quando queimar tem que tirar a terra de novo é tirar o caivão costurar e carregar hoje tá dá uns uns doces de vício tá tá frio só não dá pra tirar hoje tá não não tem que tomar muito pra trabalhar vai tomar o saco aí tudo tá ruim aí ó aí ó o meu coração era cheio pra maldade maldade se um se assasse tu quer quanto pra tu queimar uns eu ia até na minha família eu fiz a raiva eu eu tenho que correr de queimar mas graças a Deus que graças a Deus isso aí nunca aconteceu os caras já botaram já botaram tocar pra me matar entendeu eu era ruim cara eu era um serpente ruim não sei não sei como eu tô vivo aqui só graça de Deus só grato ao Senhor tudo nóio eu já vinha perreada já só vazio vazio fazendo aquelas carreiras ali vazio vazio aí foi a época né que eu vim aqui em casa a noite assim aqui umas 10 horas da noite eu tava queimando eu vim pra cá aí foi naquela hora ali que eu vim pra cá tomar um café pra voltar pra lá que eu durmo nas carreiras entendeu rapaz foi mesmo aquela hora ali quando eu ia pra carreira de volta falei quando que o Espírito Santo tocou o coração falei que eu pá aquele momento ali que eu orei pedi ao Senhor pai me ajuda eu não aguento mais aí chegou esse dia de eu orar pra ele assim até na varela lá de casa eu lá vazio chorando um caixinho desse tamanho aquele tava me acabando cara tava me acabando aquele caixinho ali entendeu isso aqui ó foi o caixinho que cavou entendeu aí tava lá disse meu pai agora foi aquela eu não tava aguentando mais não eu tava estourado por dentro entendeu aí chegou esse dia disse meu pai me ajuda me ajuda me ajuda pai que eu não aguento mais não eu não eu não aguento mais não aguento mais pai se tu pai arrumar uma igreja pra mim pai eu quero ser teu servo eu quero trazer a alma pra ti meu sonho é ser batizado pai eu quero eu quero agradecer teu nome pra tua honra a tua glória não eu meu pai eu não era o que tu mais pedia a ele entendeu eu nem pensava de ir pra igreja ainda nem pensava mas chegou um momento né que eu que eu dia essa brecha né foi o primeiro passo que eu dei né porque eu eu tinha vontade de ser evangélica eu de criança eu sonhava ser evangélico e já tava no meu sangue entendeu cara eu acho que o senhor já sabia do nascimento do quando eu falei do amor da minha mãe ele já sabia que eu ia ser evangélica você acha que não? com certeza eu sonhava sendo pastor sendo pregador Deus sabe que eu não tô com praquizinha eu tô sendo sincero ainda irmão passei quinze dias orando naquela casa dentro quinze dias orando ainda quinze dias orando pelas mães igrejas pra eu errar aí veio a oportunidade de eu me pedir uma caçada uma pescaria aí através dessa caçada que eu fui pedir o gerente aí a esposa dele foi ele disse oi Nato tu não quer vir aqui pra uma palestra né? falar de Deus né? eu disse eu aceito aí você não quer vir? vai ter você não quer vir? eu disse ok eu vim aí eu sei que dali aquilo ali já tava preenchido já eu que sentia vazio já tava preenchido ali na primeira palestra já tava cheio já aí no segundo estudo eu eu disse ô Damião eu posso ser batizado irmão eu já queria no segundo estudo eu já queria ser batizado naquela hora ali já mas não era não era como eu queria eu queria eu queria mas não era porque irmão eu tava com a sede grande de Cristo a oportunidade que veio eu peguei irmão isso aqui essa oportunidade aqui eu queria ir lá pro tumba paura e a glória do Senhor pro tumba sou grata a ele eu nem merecia isso era só uma desgraça sou sincero senhora disse que eu não merecia não? nem merecia e nem mereço sou sincero cara sou sincero por que você não merece não? o que eu era antes uma praga ruim inseto ruim entendeu? aí eu só só dependo dele Oi Inácio e por que mesmo tu sendo tão ruim por que tu acha que Deus te salvou? sabe por que cara? eu tenho escolhido cadê ele tem? cadê ele tem? é livre livre é assim formoso então ela preparou o que? um ser um ser organizou tudo sinceramente cara hoje ainda eu não sei nem explicar eu não sei só ele mesmo ainda eu fico pensando em si ainda não caiu a ficha o que era antes o que era antes e hoje é o que eu sou sou grata a ele meu eu ainda não tenho um pregador um um calvoeiro analfabeto racista o coração cheio para as coisas do mundo para fazer o mal e Jesus ainda tirar lá ainda o que ele fez na minha vida só gratidão só gratidão eu já sabia quando eu fui quando eu dei um cipá cristo eu já sabia que que não ia ser um mar de rosa não vai ser um mar de rosa não não vai não porque se for pensando que ia ser um mar de rosa não é não meu filho pode ter certeza não é não é de cheito é isso é isso aí muito aí muito vai e segue ele aí quando vem uma tribuna cita da manhã ó cai porque vai eu entendi que vai com interesse aí pensa que uma coisa é outra entendeu aí muito vai vai interesse ter uma namorada é isso aí cara quando eu acertei cristo fui batizado cinco meses já tinha mais de 15 pregações já na mente já estava ali as que estão ali as que estão aqui você lê você lê você lê mostra aqui aqui vai passando as páginas por favor pode passando assim mesmo assim pode pode aqui é aqui é uma aqui é outra aqui é outra aqui é outra aqui é outra pregações aqui é outra 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 pregações aqui é outra aqui é outra aqui é outra Quer saber da verdade? Primeiro, eu não mereço isso aqui. Segundo, o Espírito Santo falava, ele me usava, ele me usava. E eu falava para minha sobrinha escrever. Aí dizia, texto por texto, texto por texto. Tem em média quantas pregações aí? Aqui, cara, acho que tem quase umas trezentas pregações. Aqui. Tudo o Espírito Santo, para o rei a glória do Senhor, não para me gloriar. Pecadão não tem glória não, filho. A glória é do Senhor. Nós somos dignos, filho. Digno é o Senhor. Pode fechar? Pode fechar. Ok? Ok. Mas o Senhor nunca leu a Bíblia? Nunca leu a Bíblia. É os sonhos. Eu tenho sonhos para ler a Bíblia, mas não consigo. Eu vou juntar a letra, mas enrola. Quando eu vou juntar, enrola. Não sei ver. Eu não sei nem ler, nem escrever, mas os versos da Bíblia eu abro em cima. Mas para isso, eu chegar aqui, você sabe o que eu fazia? Conta aqui. Mano, João, Atos, Pointerpestão, mano. Aqui, Corinthians. Está vendo aqui? Aí eu focava a mente aqui, ó. No princípio. Certo. Aí eu pegava assim, ó. Olhava as letras. Botava bem na mente. Guardava na mente. Meteu pá. Aí eu ia aqui. Escrevia. Aqui, ó. Mostra para mim aqui. Escrevia aqui, ó. Aqui, ó. Aí, peraí. Muitos sabem ler e não abrem. Tão rápido que nem eu abri ele. Muita gente vê cartas, né? Aí eu... Já abro. Você viu lá, né? Você viu? Aí vão para aqui. Muitos sabem ler e eu vou aqui ainda. Não tem condição, não. Tem condição maior. Aqui, ó. Tem muita gente que sabe ler. Vai aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. E o senhor vai aonde? Eu já vou logo aqui, logo, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Abrir João, por exemplo. João? Eu abri agora, João. 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 João perto de Atos. João. João. Perto. João perto de Lucas. Aqui. Ok? Primeiro João. Diga o que mais aí? Diga. Não quer que eu abra agora? Salmos. Salmos? É no meio do livro. Salmos. O livro mais fácil de abrir. Salmos. Salmos. Esse aqui é provérbio. Eu estou em provérbio. Provérbio. Salmos. Aqui, salmos. Provérbio é repetir salmos. O que eu sei daqui da Bíbia, desse livro aqui poderoso. Esse livro aqui que é desprezado, é um livro desprezado. Muita gente não bota em prática, entendeu? Mas eu boto em prática, que a verdade está aqui. O jazista aqui da Bíbia, porque eu via o povo falar ali, os irmãos falar, passar o sermão, e eu guardava. E eu guardava. Entendeu? É isso. Qual vai ser o versículo preferido do senhor da Bíblia? Se chama em... Deixa eu ver aí. Em Salmo. Salmo 122. 122. Salmo. É isso que eu amo. O salmista diz. Se alegre, queridos irmãos. Se alegre-se. Hoje vai ter... Vai ter culto na casa do senhor. Isso aqui está agarrado no meu coração e na minha mente. Se muitos irmãos pensassem... Olha, atenção aqui. Não perder a culto. Não perder a benção. Mas muitos pedem a benção. Que é a missa. Mesmo vocês são um cristão que está orando em casa. Mas não sente forte. Muitos pedem a benção. Que é a missa. Mas aquela mensagem que tem, na escuta, é uma divertência. Para nós mesmos. Como é que vai poder compartilhar se perde culto? Se perde a benção, que é a missa. Como é que tu vai compartilhar com o irmão teu? Com o amigo teu? Com o parente teu próximo? Como é que tu vai compartilhar se tu perde culto? Pedro. Vamos lançar as tuas redes no mar. Lançar as tuas redes no mar. Senhor. O que tu sai da tua boca já basta. Aí Pedro foi. Mal o senhor. Mal os apóstolos. Aí jogaram a rede no mar. Aí quando puxaram. Cadê força para puxar a rede? Cheia de peixe. Cheia, cheia, cheia de peixe. Cheia, cheia de peixe. Cheia. É quando Pedro viu aquele milagre ali que eu estava dentro do mar. Senhor. Se afasta de mim. Que eu sou um pecador. Porque o senhor é santo. E sábio. Então eu sou digno de ficar perto do senhor. O que é abrindo para o senhor? A Bíblia é a verdade. Explica tudo. A verdade. Ela ensina o caminho certo. E o caminho errado. Você escolhe o caminho que você quer. Ela ensina a verdade. Só a verdade. Porque como ela adverte. Como ela corrige. Quando a gente tem que botar em prática. Entendeu? Nós temos um tesouro na mão. Mas muito rejeita esse tesouro. Entendeu? Que é a palavra de Cristo. O amor de Cristo está aqui. Está aqui. E ela fala com nós através da Bíblia. Nós temos que ir atrás. Por isso que ela é mudo e surdo. Porque nós não abrimos a Bíblia para ler. Entendeu? Como eu não sei ler. Eu tenho que orar para ele. Para ele me ajudar. Eu não sei ler. Eu confio nele que vai dar certo. Eu tenho inveja. Quem sabe ler. E não praticar a Bíblia. E eu que não sei ler. Tenho vontade de ler a Bíblia. Não tenho oportunidade. E muitos têm a Bíblia na mão. E não lê a Bíblia. A salvação está aqui. Isso aqui é a chave da tua salvação. É aqui. Através da palavra do Senhor. Entendeu? Muitos ali sabem ler ali. Sabem ler. E não pregam porque tem preguiça. Aí vai e usa. Um alfabeto que nem eu. Usa. Porque eu sou usado. Para o regalo do Senhor. Eu sou usado. Os irmãos ficam bestas. O que Cristo faz na minha vida. Que me usa para passar o sermão. E a mensagem minha não é grande não, filho. É curta. É de meia hora, vinte, trinta minutos só. Ô senhora, eu queria que o senhor me dissesse. O que é a coisa que o senhor mais gosta de fazer na vida? Ah! Eu disse coração estourado, cheio. O que eu mais amo. Primeiro é Cristo. Segundo, pregar o evangelho. Falar de Cristo. Os que não dão brecha, eu falo. Os que não dão, também falo, também. Eu insisto. Para que adianta? Para que adianta? Eu sei. Eu estar ali. Eu estar ali dentro. E não compartilhar. Para que adianta? É na igreja. É quando vai mais eu. Se eu for para o carro, se eu for para o carro mais eu, dos irmãos, eu vou falando de Cristo. Quando voto, eu falo de Cristo. Quando o senhor sai na rua e vê uma pessoa que não é crente, qual é a sua vontade com ela ali? Quer que tu fale a verdade? Vou te mostrar agora a verdade. Cadê a porcinha? Era o que? Passei. Passei. Cadê a porcinha, meu filho? Traga ela para cá, meu amigo. Essa porcinha fez falta eu agora. Sabe o que você quer dizer? Pai, você vai ver agora. O que eu faço? Ah, senhor. Pera aí que os convites estão na minha... Estão mais rebeldes. O que eu faço, cara? Sabe o que eu fiz? Isso aqui. Eu compro isso aqui, ó. E compartilho. E falo. Pelo amor de Cristo. Até eu vi um folhetinho muito desconverto com esse folhetinho aqui. Eu compro. Entendeu? Compartilho. Está aqui, ó. Pronto. Essa semana eu fui ajeitar meu título de leitor lá na prata. Eu compartilhei meu e vinte bichinho disso aqui. De tal profetina mesmo lá. Tá. Aqui, ó. Você aceita? Você aceita? Aqui. Muitos já se convertiram com esse folhetinho aqui, ó. Entendeu? E você já foi zombado para pregar o evangelho? Rapaz, eu sou direto, cara. Pera a minha família. A minha família detesta. A minha odeia, cara. Sou zombado. Mas, mas... Minha mira é Cristo. Eu sou mira em Cristo. Eu não miro em família. Não miro em humano. Só em Cristo. Ele me salva. A minha família não me salva, não. Eu deixo a minha família toda. E vou seguir Cristo. Pegar o evangelho. Eu posso dormir debaixo de uma ponte. Mas me arrependo. Entendeu? Mas vou atrás de Cristo. Entendeu? Abandono a família, abandono em tudo. Isso é a minha mãe. Primeiro, eu amo Cristo. Segundo, a senhora. Pronto. Ela disse tudo. A ver, nós não temos recurso. O recurso é do posto de nós. Porque a ver, a igreja não tem recurso. Querer nós quer fazer a missão. Nós quer bando ao evangélico. Mas cadê recurso? Querer nós quer, mas cadê? Nós dá o nosso máximo. Entendeu? Ali. Atrás de alma para Cristo. Tem que botar logo essa seca. Logo na boca, entendeu? Para ver que eu puder pegar. Entendeu? Porque se não botar essa seca no ranhão. Para dar o fogo na outra. O senhor faz quantos sacos de cavão por mês? Por mês, acho que dá um... Depende. Depende, dá uns setenta sacos. Entendeu? Mas dá para tirar uns quantos por mês? Dá para tirar uns mil e quinhentos por mês. Mil e quinhentos. Dá para tirar. Aí... É para os dois, né? É para os dois, aí ponto. Aí me amei. Achado, me amei. Me amei. Mas eu sou grato, senhor. O dinheiro o senhor usa para quê? O dinheiro... Primeiro. Primeiro eu trabalho logo para o senhor logo. Primeiro. De tudo. Eu tiro o primeiro dedo logo. Segundo, família. E terceiro, gasolina. Para ir para a igreja. E buscar a alma para Cristo. E fazer a missão. Esse papo que eu tenho corrido. Esse papo que eu tenho corrido. Se o senhor tivesse que fazer só uma coisa para o resto da sua vida, o que era que o senhor faria? Sabe o que eu ia fazer? Eu ia pegar um joguinho nesse mundo aí. Falar do amor de Cristo. Entendeu? Se fosse o último suspiro. Eu ia sair falando com o vídeo. As pessoas. Se fosse ali no último ali. Eu não sei. No meu último dia ali. Se eu tiver ali. 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 Se eu tiver oportunidade ainda. Ali. Ali no hospital ali. Ter essa oportunidade. Eu quero falar do amor de Cristo ainda. Como que teve ali. Doente ali ainda. Para a enfermeira. Aceite Cristo. O último suspiro ainda. O último foio. De vida que eu tenho. O último foio de vida que eu tiver. Eu quero defender a palavra de Cristo. A verdade. Pregar a verdade. Entendeu? Isso aí. Que ele venha me usar cada vez mais. Para o ego do Senhor. Não eu. Só que eu sou só o instrumento dele. Nós somos só o instrumento. Dele. É isso aí que eu quero. Eu quero levar para o túmulo isso aqui. Muita gente ainda chama eu de uma bestalhada. Isso é uma bestalhada. Dentro da igreja mesmo. Mas eu morro feliz. Porque eu dei um sim para Cristo. Quem mais cristiano é o quê? É o quê? É louco. Entendeu? Mas eu quero morrer de Cristo de azul. Eu quero entrar com a perna assim. Com o braço. Mas eu quero entrar no rio do céu. Entendeu? Pode ser cego de um oi. Assim. Mas não quero negar Cristo. Entendeu? O que eu tenho aqui. Sou grato a ele. Talvez eu fosse rico. Talvez eu não. Tenha mansões. Talvez eu não tenha dado sim para ele. Eu não estava pregando. Falando no amor de Cristo. Sou grato a ele. O que eu tenho. Entendeu? O que eu tenho ali. Você viu. Só tem uma cama. Uma motinha para fazer a missão. Do Senhor. Sou grato a ele. Eu não me iludo com bibliomateriais não. Não me iludo não. Só se for de vida que ele está me dando aqui. Entendendo muito que pague. Eu sou o mais rico do mundo. Entendeu? Porque eu aceitei Cristo. E ele me aceita. Ele não aceita só eu. Ele quer aceitar todos. Sabá quer dar um caminho andado. Só abrir o coração para ele. Muitos. Olham para a recompensa do mundo. É uma recompensa falsa. Cheia de maldade. Mas tem duas recompensas. Tem duas. Tem duas. Mas muito. Prefiro a recompensa do mundo. Agora tem a recompensa maior. Que é a segunda recompensa. Que é. A coroa da vida. Tu não vai ter mais dor. Tu não vai ter mais choro. Tu não vai ter mais perda. Tu vai ficar de sabe o que? Do amor de Cristo. Essa recompensa maior que é essa. A coroa da vida. A vida eterna. Para que? Para que a recompensa maior que é essa? Eu sei que isso aqui tudo passa, cara. Isso aqui tudo passa. Uma obra de Cristo dura para cima. Entendeu? Só isso. O evangelho constrange aquele que sabe que não é verdadeiramente bom diante de Deus. Mas também o capacita a ter humildade de olhar com compaixão para aqueles que ainda não entenderam isso. O evangelho não se trata de um bom conselho do que devo fazer para agradar a Deus. É a boa notícia de como Deus nos salvou. O evangelho não é somente uma mensagem tradutória ao cristianismo. Mas é o fundamento que devemos andar durante toda a nossa caminhada. Pois cristãos necessitam do evangelho tanto quanto não cristãos. O evangelho apresenta muitas coisas que apontam para fatos do passado e para uma esperança, que é atual, mas também é futura, de cura, renovo, justiça, beleza e santidade. Não segundo homens, mas sim segundo o poder de Deus. Juntas no aprisco Eram cem ovelha Que amante cuidou Porém numa tarde Ao contá-las todas Lhe faltava uma Lhe faltava uma E triste chorou Às noventa e nove Deixou no aprisco E pelas montanhas A buscá-la foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pus logo em seus ombros E ao rédio voltou Esta mesma história Volta a repetir-se Pois muitas ovelhas Pérdidas estão Mas ainda hoje O pastor amado Chora tuas feridas Chora tuas feridas E quer te salvar E quer te salvar As noventa e nove Deixou no aprisco E pelas montanhas A buscá-la foi A encontrou gemendo A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas, pus logo em seus ombros e ao rédio voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas pérdidas estão. Mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas, chora tuas feridas e quer te salvar. Amém. Amém.